Minha hoje aqui no Minecraft, nossa aventura vai ser muito legal, porque eu e minha amiguinha Zox construímos algumas armaduras novas que a gente adicionou no nosso mundo. E essas armaduras são armaduras de mobs. Pense em qualquer mob do Minecraft, cara. Pode ser um zumbi, pode ser um creeper, pode ser, sei lá, qualquer mob, você vai conseguir fazer uma armadura desse mob, cara. É muito legal. E hoje a gente vai testar algumas dessas armaduras com vocês. Só que antes, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para receber todas as aventuras novas. E olha aqui, Zox, olha aqui as nossas armaduras aqui. Olha que legal, a gente tem várias armaduras aqui para a gente testar. Várias armaduras, mas vai ser daqui. Nossa, quero que medo. Esse daí vai ser por último, porque essas armaduras são as mais tops de tops, Zox. Adivinha qual é essa armadura? É de quem? É do Wither. É do Wither, sim, a armadura do The Wither, cara. E essa daqui, Zox, essa daqui é de quem? Ah, essa daqui parece com você, né? Então acho que é o Ender Drago, que é um dragão mesmo, Minecraft. Eu não sou dragão nenhum, Zox. Ah, não, não, não. Você quer um dragão, ah, tá, Zox. Beleza, beleza, beleza. Agora, vamos ver, ó. Agora, já que a Zox já adivinhou dois, vamos ver se a turminha aí consegue adivinhar algum. Deixa eu ver. Ó, turminha, quero ver... Que susto, eu encostei na armadura. Eu vou comendo. Ó, eu quero ver a turminha adivinhar qual que é a armadura desse mob aqui. Qual é o mob que a gente usou pra fazer essa armadura, cara? Quero ver todo mundo comentando aí embaixo. Quem acertar vai ganhar um... vai ganhar um abraço da Zox. Que é um abraço a muita gente, então, né? Quero ver todo mundo comentando qual mob é esse aqui. Deixa eu ver. Eu não sei, eu também não sei, Zox. Não sei. A gente vai ter que ler os comentários pra saber. É aqui, ó, Pix, aqui, ó. Isso aqui, ó. Qual? Isso aqui? É a princesa, Zox. É, é, é a princesa, Zox. É o pior mob do Minecraft. Mas, beleza, Zox, bora começar a testar esse negócio aqui. Vamos ver qual que a gente vai testar primeiro? Qual que a gente vai testar primeiro, Zox? O primeiro, o primeiro, o primeiro, o primeiro. Tem o zumbi. Quero o Creeper, 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 Creeper. Ah, não, o Creeper depois. Creeper depois, porque a gente vai acabar explodindo. Eu sei, eu conheço você, Zox. Você vai acabar explodindo tudo e a gente vai conseguir testar os dois. Aranha, então, aranha, então, aranha, 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 aranha. Beleza, vamos testar a aranha. Vou colocar a da aranha aqui. Vamos ver aqui, ó. Coloquei aqui a da aranha e... Uh, olha que doido. A gente ganhou alguns efeitos. Tá, os nossos coração de vida diminuíram, porque a gente meio que virou uma aranha. A aranha tem menos vida no Minecraft. Mas a gente ganhou vida... Vida noturna? Vida noturna, não. Visão noturna, Zox. Olha que doido. A gente ganhou visão noturna e... Visão noturna? Aham. Tá ficando a noite aqui? Olha, olha, olha. Olha que doideira, cara. Tá piscando aqui, tá tudo... Agora, olha, eu consigo ver. De boa a noite agora. Deixa eu tirar aqui, ó. Deixa eu tirar aqui, ó. Pra gente perder na visão noturna, pra ver a diferença, ó. Ó, agora tá a noite. E, ó, olha como fica escuro, cara. Fica tudo escuro aqui. Cara, e aí quando a gente coloca a madura, olha que doideira. Fica praticamente de dia, cara. E tá de noite aqui. E, cara, fica praticamente de dia. Vamos ver se ela é forte, Zox. Eu vou tentar aqui, ó. Vamos, 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 vamos. E uma vaquinha aqui. Ô, Pixel, Pixel, vem cá, corre aqui. Corre aqui, Zox. Corre muito aqui. Você tentou pular, passar reto em algum bloco? Sim, sim, sim. Olha aqui, vamos escalar aquilo ali, Pixel. Olha aqui, vem cá, vem cá, vem cá. Ela escala, cara. A gente consegue escalar paredes. Olha aqui, Vicky. Vem aqui. Vem aqui. Cara, é muito doido. Eu acabei de descer aqui. Olha que legal. Caraca, Zox. Isso daqui é meio que o poder da areia. Uh, que legal. A gente pode ir aqui do lado, aqui, ó. Péu. Nossa, cara. Eu vou continuar, gente. Olha o Pixel. Vem fazer esse cara ver se vem aqui. Nossa, mas às vezes eu tô mudando. Ó, vamos aqui, ó. E péu. E péu. Ah, é? Ah, é? Você quer brincar de Homem-Aranha aqui? Homem-Aranha. Pixel Aranha. Pixel Aranha. Pixel Aranha. Pixel Aranha. Pixel Aranha. Sai daqui que eu tô passando, é o Pixel Aranha. Tá, vamos testar. Nossa, eu tô com pouca vida, Zox. Ó, eu vou testar aqui na vaquinha. Vamos ver como que vai... Nossa! Zox, quando você bate em algum mob, eu pulo. Não sei porquê. Por quê? Ele pula. Quando eu bato em algum mob, a gente pula. Não sei porquê. Ah, por quê? É tipo um ataque da areia. É, é, é. Ela pula quando ela ataca a gente. Ela ataca pulando, né? Caraca. Olha que doido. A gente pode atacar. Que legal. Ah, é porque se a gente for pegar, por exemplo, se não for mob, se for, por exemplo... Ó, Zox, me dá uns comidinhos aí também. A areia comendo biscoito. Não é digno do meu biscoitinho. Se você estiver fugindo de mim, finge que tá fugindo de mim. Tá, 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 tá. Ó, finge que tá fugindo de mim. Aí eu vou tentar te bater. Quando eu for te bater, ó, eu vou te bater. E aí a gente pula e meio que consegue avançar na frente do nosso adversário. Muito da hora. Curti pra caramba. Aí, pera. Tô com o de vida, Zox. Não! Não! Sai! Sai! Ai, 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 ai. Vem, 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 vem. Ó, agora... Ih, Zox, não vai descer minha vida, não. Ih, vai demorar. Ó, pera aí, pera aí. Ó, deixa eu ver se é forte, vai. Eu vou tirar a armadura e bate em mim agora. Vai. Nossa, é forte mesmo. É forte? É, é forte. É tão forte que você me derrotou, Zox. Mas beleza, a gente já testou aqui a armadura de aranha aqui, a spider armadura. Vamos ver agora qual que vai ser a próxima, Zox. Qual que vai ser a próxima? Eu acho que eu já sei qual que vai ser. Eu tô querendo testar isso aqui, ó. Essa aqui que é a armadura da Zox. Armadura de zumbi. Sai fora! Ah, é, é. Sai fora. Será que ela vai ter de zonoturno também? Porque tá noite. Vamos ver aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Ela também tem visão noturna, Zox. É porque são armaduras de mobs hostis. Então, os mobs hostis, eles só aparecem à noite. Então, ele tem sempre visão noturna, Zox. Ó, ele também tem visão noturna. Mas, ó, o que que o zumbi tem de diferente? Acho que é um ser humano normal. Bate em mim. Ser humano normal. É, não. É um homem que virou... Ser humano normal. É ótimo. É um ser humano normal, o zumbi. Ai, que ele subiu no mercado e vê um zumbi fazendo cão por um ser humano normal. Não, Zox. Não tô falando. É porque zumbi... Ai, pera aqui. Antes de virar um zumbi, o zumbi, ele era um humano, né? Ele era um humano. E se a gente achar um village e tentar fazer ele virar um zumbi, será que tem como? Caraca, é verdade. Se a gente pensar, porque quando o zumbi morde o village... Ele vira um zumbi... Morde não. Pega o village, ele vira um zumbi. Não. Vamos ver, vamos ver. Não. Não. Deixa eu ver. Ah, vai, 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 vai. É, não. Não. Será que a gente consegue abrir portas sem nenhum zumbi? Ah, tá. Pensei que a gente não conseguiria passar. Nossa, ele não passa assim. Meu Deus, hein. É porque zumbi não consegue passar pelas portas. Tem que quebrar. Mas que zumbi chato, hein, Pixel? Gostei mais de aranha. É verdade. Esse zumbi só tem a visão noturna mesmo. Não sei porque... Ele não tem nenhum poder. Será que a gente chegar a chá, a gente ganha... Ah, Zox, sabe o que eu acho? É. Se a gente comer alguma coisa podre, a gente não vai ficar envenenado. Eu acho. Alguma coisa podre? É, tipo carne podre. Ah, aqui no meu baú tem. Deixa eu ver. Deixa eu mostrar. Vê se tem uma batata podre ou carne podre, aí, sei lá. Alguma coisa podre aí, pra ver se a gente consegue ficar sem fome quando a gente come. Vamos ver. Tá, pera aí que tem aqui no baú um pouquinho. Ah, deixa eu ver. Ah, deixa eu ver. Cheguei. Rápido, vai. Vamos pegar as coisas podres. Cadê você? Cadê tu? Eu tô aqui, ó. Tô aqui, ó. Tô do seu lado. Cadê? Cadê? Tem alguma coisa podre aí? Ah, eu tô tô podre. Também tem umas batatinhas e tem umas carninhas. Tá, é... Eu vou comer a carne. Eu vou comer a carne. Vamos ver a carne. Vamos ver a carne. E... É... É coisa normal. Não mudou nada. Não quero também esse negócio podre aqui. Af, não ajudou em nada. É, realmente, cara. Eu acho que essa daqui é uma das piores que a gente testou até agora. Porque eu não tenho poder de nada, cara. Eu não tenho poder de fazer nada. Mas, beleza. Vamos guardar aqui a armadura de zumbi. Agora, bora testar a próxima armadura, que vai ser a armadura do Golem, Zox. Olha que doideira essa armadura. É a armadura do Golem. E olha o que ela faz. Nossa senhora. Ela adiciona um monte de vida, Zox. Mas a gente fica com lentidão, Pixel. É, porque o Golem é bem lerdo, né? Mas... Olha quanta vida a gente tem. Será que a gente não ganha força? Dá dano? Deixa eu... Bate em mim. Deixa eu ver, calma aí. Nossa! Bate de novo. Dá dano? Pera, vê quantos de coração... Nossa, tira... Oh, não, 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 não. Tira muito coração, Zox. Se a gente ficar forte também, será? Deixa eu ver aqui na vaquinha. Vai na vaquinha, vai na vaquinha. Ó. Um. Nossa! Nossa senhora. Foi só um. Deixa eu ver também, deixa eu ver aqui também. Nossa, cara, a gente ficou mais forte. A gente ficou muito forte. É porque o Golem, ele derrota praticamente tudo com hit, né? É, leva a gente lá nas alturas e meu Deus, né? Sim, é verdade. A gente tá com a força do Golem, galerinha. Olha que... Nossa, a vaquinha voou também. Você viu? Elas voam também. Que legal, cara. Dependendo... Se a gente pular, eu acho, sei lá. Sei lá, às vezes o bicho voa. Ah, voou. Às vezes o animalzinho voa, galerinha. Olha que doido. Caraca, ela é muito roubada. Olha que doido, ela dá muito dano, hein? Será que você voa também? É verdade, tenta em mim. Não, não, não. Meu Deus! Dox, tira a armadura. Tira a armadura aí pra testar. Caraca, caraca, caraca. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver nós, Dox. Vai, vem. Um, dois, três e... Toma essa! Ih, não foi. Toma! Ih, não foi. Dox, tá pesado, hein? É, pesadinho, eu acho. Por exemplo, eu dei uns quilinho aqui. Ah, Dox, tá pesado. Não, tá pesado mesmo. Tá, então beleza. Vamos testar outra armadura. Não sei, não sei. Tá, mas deixa eu ver, deixa eu ver. Tchau. É, não funciona. Não é, não foi. Tá, mas tudo bem. A Dox, ela tá precisando de um regime, galerinha. Tem, minha mãe. Tá, vamos colocar aqui a armadura do Golem. De volta. Eu ainda tô com lentidão, mas já passa. E agora, bora testar a próxima, que é a do Enderman, Dox. Vamos testar a do Enderman aqui. E cara, ó, era já, nossa, ela deu duas, duas barrigas, duas barrigas de vida aqui. E o que você tá fazendo aí? Ai! Dox, eu apertei shift, pera. Eu apertei shift e fui teleportado pra cá. Ok. Como assim? É sério, eu apertei, galerinha, olha que louco. Mas eu acho que não é toda hora. Eu tinha apertado shift. Cadê, cadê, cadê? Aí, foi. Vocês viram, saiu o Enderpeel do meu peito. É shift? Ah, foi, 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 foi. É, joga uma Enderpeel se a gente apertar shift. Às vezes, eu acho que tem um tempo, galerinha. Que legal, cara! Tem um tempo que a gente aperta shift. Ó, vou tentar agora. Vamos tentar agora, agora vai. Nossa, foi! A Enderpeel foi. Caraca, que dá! O meu não foi ainda não, hein? Foi, agora foi, agora foi. Dox, eu tô preso. Eita! Dox, eu tô preso. Tô preso. Aonde? Tô preso, não sei, eu entrei numa ravina subterrânea. Eu não sei onde eu tô. Não! Aí, preso, beleza. Eu morri, vamos respawnar. Tá. É, cara, eu acho que o legal dela é que ela dá duas barrinhas de vida. Então, isso daqui é muito bom. Mas fora isso... Mas tudo que você completar ela, essas duas barrinhas nunca completam. Demora? Ah, é que demora, né? A gente morre toda hora. Mas agora, Zox, bora testar a próxima, que é a do Creeper. Que todo mundo tava querendo ver. Que é do Creeper. Que é muito top. Que é do Creeper. Que eu não sei o que faz. Deixa eu ver o que a do Creeper faz. A gente vai virar um Creeper, será? Ó, vou agachar aí. Ah, tá. Porque a gente vai virar um zumbi, bicho, na madura do Creeper. O Zox não faz nada. Cadê você? O do Creeper não faz nada? Será que se eu bater em algum bicho, ele explode? Eu até shift. Não, eu tô apertando shift e não acontecendo nada. Será que tem que bater em alguma coisa? Pode ser? Deixa eu ver. Será? Vamos lá ver, vamos lá ver. Vamos ver. Tem uma vaquinha aqui, ó. Olha o Zox. Oh! Ai, ai! Pera aí, pera aí. Vamos ver, vamos ver. Eu quero... Cadê o poder de Creeper? Cadê o poder de Creeper? Não tem. Não vai explodir, não! Explode! 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 Pera aí, desculpe agora. Vem, 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 vem. Não acontece nada. Nada! É, sério que a do Creeper não explode? Não, não, não. Não faz sentido, já. Não, mas tem que ela dar mais. Não dá nem poder. Pera, já sei, então. Já sei. Você tem espada aí, Zox? Espada? Eu pera aí, pera aí. Eu tenho sim. Será que tem espada na vila? Ah, tem aqui algumas coisas. Não sei. Ah, deixa eu ver. Aqui, espada. Eu perguntei aqui pra você. Aê, boa. Tá, agora, Zox, ó. Eu vou tentar te derrotar e vamos ver o que acontece. Você com a armadura, vamos ver. Nada. Ah, você nem explode. Eu achei que a Zox ia explodir, sei lá. Mas, Zox, a gente já testou todas essas armaduras aqui. Eu acho que a do Creeper... Cara, não sei por que a do Creeper não funcionou. Vai ficar tão feliz se não funcionasse. Mas, bora testar agora as super especiais, Zox, que é a do The Wither. Olha que da hora a armadura do The Wither. Nossa Senhora, que legal. Coloca ela. Olha quanto de vida você ganha. Meu Deus. Olha, Pix, eu tô pulando. Pix, eu tô voando. Dá pra voar? Dá pra voar? Caraca, dá pra voar, Zox. Que da hora. A gente fica cedo, ó, que forte. Não dá pra tirar a cabeça do Wither. Ia ser legal se a gente conseguir se retirar. Olha, Zox, tem massa dourada aí? Nossa, olha que doido, cara. Vamos ver, cara, eu quero recuperar essa... Ah, mas... Zox, se eu bato em um mob, ele ganha efeito do Wither também e fica tomando dano, cara. Que da hora. Aham. Ah, dá uma massa dourada aí, dá uma massa dourada aí. Ah, boa, boa. Nossa, quanta, caraca. Não, tu tá pegando isso? Ué, eu sobrevivi antes, né, a gente gravar o vídeo. Ah, tá. Tá, beleza. Vamos recuperar a vida aqui. E, cara, olha que louco. A gente virou o Wither aqui. A gente pode ir aqui no animalzinho. E quando a gente bate, ele continua tomando dano como se fosse o efeito do Wither nele. Olha isso. Que da hora, cara. Eu não sei, bate em mim. Não, porque a gente já é o Wither, né? A gente vai tomar efeito de Wither. Mas, ó, eu vou tirar a armadura e vou deixar você bater em mim. Vai, bate em mim. Nossa. Ai, ai, ai. É, é, realmente. Tá doendo? Eu até dei? Tá, bate de novo, bate de novo, bate de novo. Agora eu vou colocar a armadura do Wither pra ver. Agora eu não tomo mais efeito do Wither, Zox. Agora eu não tomo mais um... Caraca, que da hora. Faz em mim, faz em mim. Vai, vai, pega mais, Zox aqui. Vai, toma essa, toma essa, toma essa, toma essa. Nossa senhora, olha isso, cara. Que legal. É muito doido. Tá, mas agora, Zox, chegou a hora. Chegou a hora da armadura suprema, Zox. Armadura do mob do Fink. Eu buguei aqui, Zox. Agora vamos testar a armadura do último mob do Minecraft. Que todo mundo precisa derrotar pra zerar o Minecraft. Que é o grandiosíssimo... Zox? É, Zox. O grandiosíssimo Enderman, Zox. Enderman não. Ender Dragon. Ender Dragon. O Ender Dragon, Zox. Ó, ele tem menos Ida que o Ida. Mas... Ele também voa. Ele também voa. E ele também tem absorção, resistência ao fogo e visão noturna, cara. Olha que doido. Ele tem resistência ao fogo porque as que ele é um dragão, né? Dragão solta um fogo, então... Ah, tem que seguir. Ele diz que ele tem que ter a resistência. Mas ó, vamos ver o que ele faz quando a gente bate algum mob. Vamos ver se ele é bom, se ele é ruim. Vamos ver aqui, ó. Péu. É tudo com hit, Zox. Péu. Tudo com hit? Tudo com hit. Olha isso. Ó, a Lula aqui, ó. Ih, a Lula já era. A minha Lula é fácil, né? A Lula já era também, mas, cara, eu acabei de ter saindo dois porquinhos aqui também foi. Um hit. Cadê você, Zox? Tô aqui, tô aqui, tô aqui atrás de você. Ah, deixa eu bater você também. Toma essa. Peraí, não tem nada nenhum. Tenta eu agora aqui, normal. Toma essa. Quando você toma de dano? Ah, não tira dano. Nada, porque eu ainda tô com um poder ainda. Ai, meu Deus, é dois. Toma. Dois? Nossa, dois hit. Dois hit, eu viro patê. Ah, dois hit, Zox, vira patê. Mas, turminha, eu acho que a nossa mentira ficando por aqui. Cara, vai todo mundo comentar aí embaixo qual armadura que vocês mais curtiram, cara. Eu, obviamente, eu curti a do Enderman, porque, cara, é tudo com hit aqui, ó. Sem problema nenhum. Imagina se a gente conseguir essa armadura. Já era. Imagina derrotar o Ender Dragon com a armadura do Ender Dragon, Zox. Ia ser uma loucura, né? Ah, moleza. Ia ser muito doido, cara. Então, foi isso. Até a próxima. Deixa o like e tchau.